Procura a Delegacia de Polícia Civil, Edgar Correia Ferreira, 46 anos de idade, morador do Baixão, zona do Maripá. Você está revoltado, você vai fazer o registro de um BO, porque estão furtando porcos seus lá na comunidade. É verdade. Há uns 15 dias atrás, dois cidadãos, que são dois de menores, furtaram quatro porcos meus. O sítio lá é do meu pai, não é meu, é eu que tomo de conta, e ele não pode se locomover aqui para a cidade. Eu fui lá procurar saber, para ver se isso era verdade, com a mãe dos garotos, e pedi pelo menos para ela que eles parassem com essa atitude lá no meu sítio. Chegando lá, ela tentou me agredir com uma arma branca, uma faca, já saiu com a faca na mão, e bateu no meu peito, só não me furou, porque eu me defendi, e pedi, e disse para ela que eu ia denunciá-lo a ela. Aí foi com o meu pai lá, e o meu pai disse que não era para denunciá-la, até porque ela ainda era filhada do meu pai. Mas a situação se agravou, porque ela ficou fazendo ameaças para mim, tipo assim, as ameaças tiram na minha cabeça, quando ela bebe, ela ficava falando essas besteiras, e também ficou ameaçando os dois garotos que acusavam os filhos dela de furto. Então, essa situação aqui, hoje eu procurei a delegacia, não praticamente para me defender, porque eu sou a vítima. Eles que foram os ladrões dos meus porcos. Então, por essa questão que eu vim procurar a delegacia, e eu não tenho nem um nome sujo na delegacia, nada. E se hoje, graças a Deus, eu tenho, não com orgulho, porque meu pai me ensinou a trabalhar. Então... Edgar, como é que é o nome dessa mulher? O nome dessa mulher se chama Maria Zurmira Roque, e a outra mulher também, que é a responsável de um menor, é a Janete Cleia Adriana, e o nome dos menor está aqui. O nome do menor, tu não pode falar. Essas duas senhoras são a mãe desses dois menores que fizeram o furto lá na sua residência? Isso, uma é a irmã e a outra é mãe. A Janete Cleia Adriana, ela é a mãe do outro menor, a irmã. É a primeira vez que acontece isso? Não, lá no meu sítio não é a primeira vez, várias vezes já me levaram porcos, bode, até mesmo o cavalo já sumiu lá da minha residência. Mas esses menores é a primeira vez ou todo o tempo é eles? A primeira vez que eles foram flagados, é a primeira vez que eles foram flagados, e eu tenho minhas testemunhas, e eu não me arrependo do que hoje eu vim fazer aqui, até porque eu estou sendo ameaçado, eu e os dois menores. Você está sendo ameaçado por quem? Por ela, ela tem o bilhete aqui, que elas jogaram o bilhete lá na rua me ameaçando, até falando besteira que foi ela, realmente que tinha pego as porquinhas, fiz isso só porque não gostava de mim e tal, e aí já também colocando a mãe dos garotos contra mim. Mas eu fui lá e a mãe dos garotos disseram que venham. Essas duas senhoras são moradoras lá da comunidade? São só vizinhas ou apenas passam lá de vez em quando? Uma é moradora, agora a outra ela mora mais ou menos há quase dois anos atrás, ela não é daí, ela é de outra comunidade, segundo o relato, ela é daí da cidade de Alenquer. O caso está registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil, o Edgar, que há providências...